Música Agora é assim, parceiro Todo vídeo agora vai ter performance, sabe? Porque na outra vida era dançarina, eu acho Caramba, olha, tô suando, meu irmão Bom, eu não ia fazer vídeo hoje Mas, mas Meu treinador veio aqui hoje Eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho dois treinadores E duas pessoas que me preparam Que é o Suel Nogueira e o Aleano Eucádio Os dois são fisiculturistas da mesma categoria que eu Apesar de que eu agora vou competir na Men's Fitness Mas eles são Clézum também Eles tem mais de 1,79 E eles Eles que me preparam, pô Eu Quero até agradecer a eles aí É Pela preparação que eles fizeram pra mim Que eles têm sempre feito E esse filho de uma égua fica passando Toda vez que eu vou gravar um vídeo aqui na frente Mas beleza Aí Eles vieram aí hoje E, pô, me empolguei e resolvi fazer um vídeo Também porque eu fiquei vendo umas conversas No Facebook rolando aí Nas páginas de Maroma E resolvi falar sobre esse assunto É, bom Um abraço aí pro Pro Victor Barbosa de novo Porque ele é Ele é chato pra cacete Ele fica me pedindo pra mandar um abraço Brincadeira, Victor Você é gente boa pra caramba Um abraço pra você aí É Então, aí Seguinte É Resolvi fazer um vídeo Por conta do meu treinador ter vindo aí Me deram uma Uma incentivada Me deram uma Me deram uma animada hoje É Galera Todo mundo que Ninguém chega de lugar nenhum sozinho A gente precisa de ajuda Todo mundo precisa de ajuda Todo mundo precisa de alguém Né Porque sozinho Ninguém conseguiu conquistar nada Então Por mais que eu seja profissional da área Por mais que eu já seja competidor Por mais que eu já tenha Uma bagagem Uma experiência no ramo Seja professor de educação física também É E sempre esteja pesquisando isso dando A gente precisa ter um treinador É Pô, jogador de futebol Os caras jogam Jogam melhor do que os treinadores Não jogam? Mas eles precisam de um treinador Eles precisam de alguém que veja de fora O Aquilo como um todo A gente que tá dentro A gente não se enxerga muitas vezes Então a gente precisa de um treinador Precisa de alguém pra Pra ajudar a gente Sozinho ninguém chega em lugar nenhum Pense nisso galera Bom Hoje eu vou falar Como você pode Como você faz Pra Definir o seu abdômen Como o teu abdômen definido Por incrível que pareça Tem gente que não quer ficar forte Tem gente que só quer ficar definido E eu vou repetir aqui de novo Osso não define O que define é músculo Então você tem que hipertrofiar Você tem que aumentar a massa muscular Pra poder ficar definido Mesmo que seja pouco Você vai ter que aumentar Senão você não vai definir O abdômen Gente Eu vejo muita gente fazendo cagada Muita gente treinando errado O abdômen Tendo um pensamento Com relação a definição Do abdominal Errado O abdômen Ele é um músculo Como qualquer outro Ele é um músculo que Ele precisa de hipertrofia Pra ele aparecer O bíceps Por exemplo O bíceps Quando você faz o treino de bíceps O teu bíceps incha O teu bíceps cresce Ele hipertrofia Aí ele vai aparecer O peitoral é a mesma coisa Você aumenta o peitoral Aí o percentual de gordura No peito Nos braços É menor do que no abdômen Por isso que ele aparece Mais rápido também Mas o abdômen O princípio é o mesmo Então não adianta você ir lá Treinar E você fazer aquelas Aulas de abdominal Que tem lá Nas academias lá Que prometendo milagre Que isso vai ficar com o abdômen Definido Que não vai Perceiro Se você fizer Série de mil Eu faço mil abdominais Do dia Se você tiver Com o percentual de gordura alto Não vai aparecer Primeiro Muito menos ainda Se você tiver Os musculinhos De criança no abdômen Então você tem Que hipertrofiar o abdômen É treinar Como você treina Peito Como você treina Bíceps Como você treina Ombro É com carga Repetições Não tão exageradas Né Eu só faço Repetição alta Repetições altas Quando eu estou em pré-conta De pertinho da competição Até porque eu não consigo Colocar muita carga Daí Por conta da dieta Então se você quer Definir seu abdômen Primeiro Treine Com carga O abdômen É um músculo Como qualquer outro Ele precisa de carga Para crescer Ele precisa de tensão Segundo A dieta Está extremamente relacionada Com a definição muscular Se você não fizer Uma dieta Se você não Não controlar As calorias Ali Questão de gordura Também Você não vai Definir o abdômen Porque o abdômen Não é que o abdômen É a última coisa Que define no corpo Porque é O último Que você perde Não é É que no abdômen A gente tem um maior Acúmulo de gordura Consequentemente A gente vai sentir A diferença Da perda de gordura Por último No abdômen Não que ele queime Menos do que o braço Por exemplo A nossa queima de gordura Ela é geral Então você vai sentir Por último aqui Então você tem Que controlar A sua dieta Aí tu fez Abdominal com carga Perter o frio abdômen Tu baixou A sua Fez uma dieta legal Mesmo assim O seu abdômen Não ficou definido Pode ser que você esteja retido Então dá uma cortadinha No sal Controla um pouco o sal Sal demais Nunca é bacana Então você tem que Controlar no sal Galera pergunta um monte Como é que você ficou com o abdômen Daquele jeito Como é que você ficou com o abdômen Rasgadão no campeonato Cara eu treino com carga Sempre Série de 15 4 de 15 4 de 20 No máximo Eu faço Mas com bastante carga E é isso aí Esse é o vídeo de hoje Então se você quer Que defina o seu abdômen Treino com carga Não vou conseguir Mostrar Que tá muito baixo Essa parada aqui Não vai dar pra levantar Então não vai ver Não vai dar Galera Falta 14 quilos ainda Pro baixar Mas vai dar boa Vai dar boa E galera Continua acompanhando meus vídeos Podem dar sugestão De vídeo aí O que vocês querem que eu fale Sobre que assunto Que eu vou estar sempre Querendo É Tentando ajudar O pessoal que tá me mandando O e-mail Que tá me mandando O recado Na página Eu tô tentando responder Todo mundo Sempre que Que eu puder Eu vou responder E galera Um abraço Muito obrigado Pelo carinho Vocês estão curtindo Minha página Meu canal Cara Quero agradecer Cada um de vocês Obrigado mesmo Por estar curtindo O que eu puder ajudar Eu vou estar ajudando Vocês aí sempre E tamo junto galera É a família Maromba Tintim Abraço